Mombocombo Legacy contra o SuperMombocombo Legacy, qual desses é melhor? Fala galera, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez o vídeo é de SuperMombocombo Legacy. Eu sei que eu não trago muitos vídeos sobre SuperMombocombo Legacy no canal, mas hoje a gente vai comparar o SuperMombocombo Legacy com o Mombocombo Legacy. E vai ver quais são as coisas que vão mudar e vocês botam a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Tipo assim, o que a gente vai comparar? A gente vai comparar a skin do Mombocombo, as animações de andar, cenários, NPCs, tudo, tá Cristal, tudo. A gente vai fazer essa comparação aqui completinha no vídeo, tá? Bom, eu também gostaria de desejar um feliz ano novo também e um feliz natal atrasado, porque eu viajei esse natal, não consegui postar vídeo, muito feriado, também aproveitei pra relaxar um pouco, por isso que eu não postei vídeo, tá? Mas agora eu tô de volta, mentira, eu vou voltar a postar só no final de janeiro de novo, porque eu vou viajar de novo. Mas é isso galera, bora pro vídeo. Bom, pra começar a gente pode já comparar aqui o Mombo em si e a animação de movimento do Mombo. Como você tá vendo aqui, essa é a animação de movimento do Mombo, do SuperMombocombo Quest. E essa que você tá vendo agora é a skin do Mombo e a animação de movimento dele no Mombo com bolegas. Bom, a segunda coisa que podemos comparar é o NPC aqui, Tomé, que ele tá nos dois jogos, ele tá tanto no SuperMombocombo Quest quanto no Mombo com bolegas, e a gente pode fazer essa comparação. Esse é ele aqui no SuperMombocombo Quest, assim, pixelado, né, que é o estilo do jogo, e no Mombo com bolegas aí, ó. Ele tá um coelho, tá tipo muito... eu gostei, particularmente eu preferi esse estilo novo do Mombo com bolegas. Deixem nos comentários o que vocês acharam das comparações, o que vocês vão achar, no caso, as opiniões de vocês. Manda aí nos comentários e bora continuar. Bom, temos o cenário aqui, a gente consegue ver embaixo, pra mim são vários rostinhos que fazem a terra, tipo assim, vários buraquinhos até que fazem vários rostinhos, vários quadrados, bonitinhos. E a grama verde com animação de vento, né. Bom, temos uma placa, mas eu não sei se tem a placa nos dois jogos. Temos, temos essa placa aqui, perdão, eu tô um pouco resfriado, tá, galera? Não, bora continuar. Temos os cristais pra comparar, esses são os cristais no SuperMombocombo Quest, e esse que vocês estão vendo agora são os cristais no Mombo com bolegas. Olha, no máximo de pegar os cristais, tá diferente, tá bonitinho, assim. Enquanto isso, podemos ver mais comparações no cenário. Ó, pulo duplo, vamos seguir aqui, vamos prosseguir, pra gente já já ver coisas mais. O Tomé novamente, e a placa. Podemos ver o cenário, mais o cenário agora, ó. Ali no fundo umas árvores, é, umas montanhas meio esquisitas. Pode seguir. Temos o nosso primeiro inimigo. Eu não me recordo se esse inimigo tá nos próximos jogos, mas vai ter inimigo aqui que eu vou mostrar que tá sim, tá? Que vai poder comparar, mas eu não lembro. Eu vou botar aí no vídeo, esse é o do SuperMombocombo Quest, e se tiver, esse aí que vocês estão vendo na tela agora é o do Mombo Combolex. Se não tiver, vou botar bem escrito aí, não tem. E é isso, bora, vamos derrotar eles aqui. Tá bom, eu sei muito bem do Mombo Combo. Mombo Combo. Mombo Combo. Ih, é... Caramba. Eu acho que tá em português de Portugal o meu jogo, gente. Mombo Combo, show. Agora a gente pode ter a animação de impacto e quebrar essas caixas aqui, como é no SuperMombocombo Quest. E também se tiver aí no Mombo Combolex. Mais cristais. Vou dar mais uma caixa. Beleza. Agora, temos aqui os Kikantes, esses trampolins aqui. Eu não sei se tem eles no Mombo Combo Legacy, se tiver também, vou mostrar. Comparar tudo, tá? Comparação completa. Aqui, mais aqueles bichos. Um bicho diferente. É... Também vou tá fazendo comparação, ó. A gente vai comparar tudo que a gente vê pela frente. Vou fazer a comparação. Esse aqui que vocês estão vendo no SuperMombocombo Quest. E esse agora é o do Mombo Combo Legacy, ó. Essa borboleta aqui de novo, que a gente já viu. Não conseguiu o Mombo Combo, mas esse não é o intuito do vídeo. Então vamos seguir. Bom, os espinhos agora, né? Esses são os espinhos aqui no SuperMombocombo Quest. Eu achei uma boa diferença. Tipo assim, os espinhos estão mais bonitinhos, estão mais retinhos, né? Assim, eu preferi o novo estilo deles. O checkpoint é uma coisa que a gente não pode comparar. Porque o checkpoint agora virou os totens do jogo, do Mombo Combo Legacy. Se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar nos meus vídeos aí. Que eu falo sobre as novidades. Um desses vídeos eu falo que os totens, que esses checkpoints aqui que eu tô passando, não estão mais no jogo. Eles foram substituídos por tótens. Daqueles que você pode se ter e transportar. Vamos seguir. Novo trampolim. O Tomé novamente. Tomé gosta da gente. Tá seguindo a gente essa jornada aí. Beleza. Agora, o fogo de língua. Normalzinho. O que é assim no jogo? E assim no Mombo Combo Legacy. Ok, vocês estão vendo. Beleza. Vamos continuar subindo. Vou botar aqui os inimigos. Pegamos o Mabou. Cabal. Vamos seguir. Prendemos aqui o salto. Show. Ó. Mais um checkpoint. O salto. Beleza. Aqui o mapa. O mapa é uma coisa que a gente pode fazer sim. Essa comparação. Tá. É interessante fazer a comparação do mapa. Porque tá bem diferente. Eu gostei muito do estilo novo. Já comentei isso também no canal. Ó o baú. O baú tá praticamente a mesma coisa, tá? Nos dois jogos. Mas eu vou mostrar também. Beleza. Vamos continuar subindo aqui. Mabou Combo. Mabou Combo. Mabou Combo. Ó. Lugar secreto. Beleza. Beleza. Vamos seguindo. Aqui a gente já viu tudo, né? Tranquilamente. Agora a gente corre. Beleza. Os inimigos aqui caramuzos. Eu agora tô com uma dúvida. Eu acho que não tem esses inimigos do jogo novo. E os inimigos do jogo antigo são aqueles azuis que voam. Vou entrar aí na tela, tá? Eu acho que se eu não conseguir encontrar aqui. É. Não vou conseguir encontrar. No caso, eu vou botar aí na tela pra vocês. Pra vocês verem de qual é que eu tô falando. Me realmente mudou. Vamos só subindo. Agora vamos só descendo. Beleza. E vamos chegar aqui. Beleza. Bom, gente. Aqui a gente pode comparar um pouco do cenário, tá? É... Do centro, assim, da loja. Eu acho que, se eu não me engano, o chão não tá com essa cor lá no jogo novo. Tá diferente. E também, além de ter NPCs novos, né? Então a gente não pode fazer uma comparação muito breve. O totem a gente pode comparar ao totem. Assim. E acabamos aqui, gente. Se vocês gostarem dessa comparação aqui, pra vocês verem tudo que vai mudar e ficar um pouquinho mais animados pro jogo, ou não, dependendo da sua opinião. Deixem nos comentários a sua opinião. O que você achou das comparações, se você prefere o jeito antigo aqui desse jogo do Super Mario Quest, ou do novo, do Mombo Combo Legs. Deixem nos comentários, galerinha. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Compartilhe pro seu amigo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E... É isso, galerinha. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. Tchau.